You gotta, you gotta, you gotta take what you need Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Uma joia do espaço eu vou te mostrar Abrindo portais distintos pra gente explorar Todas as maravilhas que a vida pode dar Em todas as dimensões que a gente for passar Com você eu conquistaria vários mundos Ouviria em universo inteiro pra nós dois Mas vamos explorar o infinito mais a fundo Deixando pra contar as estrelas de... Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Tudo que a gente viveu dá pra começar Até escrever um livro que todos vão gostar Já vejo ele nas livrarias em todo lugar A best-seller de casais mais um hit pra eternizar Mas tá tudo bem meu bem A joia mais rara da minha manopla eu sei que é você E essa distância que fez de nós dois um refém E na cena após créditos do meu filme eu sei que eu vou te dizer Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar A cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar A cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Quero viver com você em um universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando o sapatinho amarelo por altas Quero viver com você em um universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando o sapatinho amarelo por altas Amém.